gente, abram a bíblia de vocês em Jó capítulo 38, a palavra será breve, Deus quis fazer de maneira diferente essa terça-feira, Deus falou sobre cura emocional com a gente aqui desde o começo e nada melhor do que você se ver nas crianças que ministram aqui, vai, tu acredita nisso? Gente, terça que vem a Cassiane vai estar aqui, esse U não me convenceu, vamos lá, terça que vem a Cassiane vai estar aqui, gente, agora é que a tampa da chaleira vai arrebentar, vai ter bandeira com fogo, esse lado tem poder, nesse lado tem vitória, ali na frente tem irmão, sendo batizado, dando glória, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ali no meio o fogo cai, eita glória, mas Jó capítulo 38 diz assim, o Senhor fala, diga comigo, o Senhor, o Senhor, aleluia, mais uma vez, o Senhor, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá, onde você estava Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba e quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele enrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Onde é que você estava Jó? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a Alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como o barro sob o sinete e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até o nascente do mar, Jó? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Primeiro, eu quero começar respondendo ao mundo espiritual uma pergunta que me foi feita ontem. Fernanda, Deus fala com você? A segunda pergunta, ou a entonação, ou a explicação da pergunta foi, há quanto tempo Deus não fala contigo? Jó, ele recebe essa resposta de Deus depois de vários conselhos dos seus amigos. Ele está sofrendo muito. Jó está debaixo de um desafio. Jó está se arranhando com cacos. Jó está perdendo tudo. Jó está numa agonia terrível, uma enfermidade completa, mas Jó está em adoração. A mulher dele diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele está passando na prova, ele diz, aloca. Ele ouve uma palavra dessas e diz, shh, shh, shh. Ô, calma. Todo mundo estava querendo o bem dele, né? Mas quem estava na pele dele era ele mesmo. Então, eu quero dizer para você nessa noite, Deus fala. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus responde. E a resposta de Deus para você hoje é, onde é que você estava quando eu já era Deus? Aonde você estava quando eu separei terra e água? Aonde você estava quando eu soprei a existência do profetizando as nações? Aonde você estava? Aonde você estava? Deus fala. E Deus fala com você. E Deus fala nesse lugar. E Deus se antecipa. Eu quero dizer que você está num lugar chamado profetizando as nações. Não se assuste se você começar a descobrir coisas antecipadamente. Não ache que você está ficando matosquela das ideias. Porque você teve uma imprensão no Espírito. E essa imprensão no Espírito não te deixou assinar tal contrato. Ou uma imprensão no Espírito. E essa imprensão no Espírito não te deixou continuar onde você estava. Quando Deus te move de um lugar para o outro. Ele está colocando limite em todas as coisas que te afligiam. E nessa noite, Deus está dizendo para você e para o mundo espiritual. Onde estavam todos vocês? Quando eu salvei fulano que está aqui hoje nessa noite. Onde estavam todos vocês? Demônios, espíritos malignos. Quando eu sempre fiz separação entre luz e trevas. Onde estavam vocês? Quando eu criei os luminares. Onde estavam vocês? Quando eu organizei tudo ao redor de vocês. Onde vocês estavam? A resposta é simples. Não sei. Deus parece estar bravo. Deus parece nesse romance que é Jó. Que é o livro de Jó. Nesse romance, ele parece estar bravo. Ele parece estar dizendo. Ei! Fui eu quem separei dia de noite. Acorda. Fui eu quem pus inimizade entre o diabo e a mulher. Acorda. Fui eu que fiz nascer as árvores do chão. Acorda. Fui eu que te trouxe até esse lugar. Acorda. Fui eu quem te levantou do monturo. Acorda. Sou eu que vou te levar. A lugares que você só ouviu nos seus sonhos. Nos seus pensamentos. Sou eu que acredito naquilo que ninguém acredita mais na sua vida. Acorda. Eu sou o teu Senhor. Eu te fiz trazer até aqui o coração para que eu te levantasse. E tudo aquilo que foi o monturo fosse multiplicado sete vezes mais. A boa medida recalcada, sacudida e transbordante parece que só chega para os outros. Mas acorda. Deus está te dizendo. Eu mesmo te tirei do meio dessas amizades. Acorda. Tem hora que a gente precisa tomar um sacó de Deus, né? Tem hora que Deus tem que falar. Para de chorar. Olha, tinha uma pessoa na minha família. Eu vou resguardar porque, né? Não vou falar o nome. Mas tinha uma pessoa na minha família que desde os quatro anos de idade eu orava. Aliás, eu fui batizada com o Espírito Santo orando por essa pessoa. Pedindo a Jesus para salvar essa pessoa. Quando eu comecei o ministério lá na Vila da Penha. Na comunidade. Essa pessoa largou a bruxaria e jogou fora tudo que tinha da bruxaria. E falou comigo, deve você me ajudar? Eu falei, claro que eu posso te ajudar. E nós jogamos tudo fora no Rio porque essa pessoa quis jogar. E ela ficou um mês indo à igreja comigo e participando das libertações e ouvindo a palavra. E durante aquele mês todinho ela ficou liberta. No final do mês ela disse assim, recebi um recado da entidade que ela disse que vai me tirar todo o meu dinheiro. Tudo que eu tenho se eu continuar crente. Aí eu disse para a pessoa, você escolhe a riqueza da entidade ou você escolhe ficar crente? Ela disse, eu escolho a riqueza da entidade. Aí eu fui correndo orar. Quando eu bati o meu joelho no chão, Deus falou para mim, nunca mais me peça por essa pessoa. Tem pessoas que fizeram escolhas diferentes da sua. E elas nunca vão obter o mesmo recado que você. Tem misericórdia para essa pessoa? Claro que tem. Se essa pessoa se arrepender, Jesus quer ela? Claro que quer. Mas Deus falou para mim, para. Gente, mas foi rápido o negócio. Eu bati o joelho no chão, Deus falou, levanta. Levanta. Não me peça mais por essa pessoa. E aí eu entendi que eu tinha que continuar amando. Mas que Deus estava fazendo separações na minha vida. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Deus está separando pessoas. Deus está reservando. Deus está organizando. Deus está gerando. Porque esse texto de João capítulo 38, ele remete a Gênesis capítulo 1. É só você ler os dois. Eles são textos homônimos, são textos gêmeos, são textos parecidos, são textos que se completam. Porque Deus está dizendo, aonde você estava quando eu criei e recriei a terra? Aonde você estava quando eu decidi que eu ia te separar? Aonde você estava quando no meio da tua dor eu decidi que ia te levantar? Aonde você estava quando eu disse aos teus inimigos no mundo espiritual? Ele é meu, ela é minha, tira a mão agora, porque eu vou fazer o que eu disse. Deus fala? Você está ouvindo? Obedeça, fique de pé. Por favor, tangedores. Você está ouvindo muita opinião. Todo mundo chega, bota uma colher e dá uma opinião. Deus está te dizendo, firme, avante. Eu te chamei. Eu te separei. Eu te remi. Eu vou te restituir. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador. Eu vou te reconstruir. Eu vou te reconstruir. O ministério que foi esmagado. Acorda. Eu sou o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou. Por que você duvida? Por que cocheias entre dois pensamentos? Por que duvidas que eu te chamei? Por que você está em dor? Por que você está em dor? Dá lugar, irmã. Você está na igreja pentecostal, dá lugar, irmã. Ninguém te atuou. Alguém atuou a tua boca aqui, pelo amor de Deus? Não fui eu. Onde estavas quando eu estiquei o céu e o sol eu acendi? Onde estavas quando eu gerei no meu ventre o mar e as águas na imensidão? Onde estavas quando eu decidi te arrancar com o mal forte dessa maldição? Onde estavas? Onde estavas? Há quanto tempo estavas só? Há quanto tempo estavas em pó? A família você perdeu. Os amigos você perdeu. A casa caiu. O gado morreu. O acidente chegou. E tantas nuvens ao redor da enfermidade. Pensou que tinha te vencido. Onde estavas quando eu me levantei do meu trono e vim em seu favor? Onde estavas quando eu desafiei a entidade que queria teu sangue beber? Onde estavas quando as batalhas se travaram nos céus? Onde estava tua mente enganada, enganada? Dando voltas, dando voltas. Onde estavas, diz o Senhor? Onde estavas, diz o Senhor? Procurando aqui, procurando ali, e vivendo emoções da carne. Procurando aqui, procurando ali. Entretenimento e divertimento. Na igreja não é lugar para essas coisas. A igreja é lugar de revelação. A igreja é lugar de profecia. A igreja é lugar de tremenda unção. Onde estavas quando eu manifestei os meus anjos nesse lugar? Onde estavas quando eu botei a pedra fundamental desse lugar? Onde estavas quando eu revelei a minha vontade ao som do sofá? Onde estavas quando eu desenrolei o mistério sobre o profeta da casa? Onde estavas, onde estavas, me mostre onde estavas. Tem gente que esqueceu o que é igreja, avivamento. O que é oração e libertação. Porque trocou pelo entretenimento. Eu não estou aqui pra vestir de bate-bola. Eu não estou aqui pra fazer uma cena, não. Não conte comigo pra te entreter. Não conte comigo pra te entreter. Eu quero orar só por aqueles que apagaram a chama. Eu quero orar só por aqueles que eram profetas e não profetizam mais. Vem uma frente. Tem não? Ah, tem. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A profecia ela vem pra exortar, consolar e edificar. A profecia não é bagunça. E é muito difícil ser profeta. Não é fácil ser profeta. A profeta vê o que ninguém quer ver. A profeta chora enquanto tem gente rindo. A profeta ele chega e já é mal visto. Ele já fala, ai, lá vem. Quem foi que atou a sua boca? Eu sei que não é o dom mais importante. Eu sei que o mais importante é o amor. Eu sei disso. Eu sei que o dom mais importante não é o de línguas. Não é o de profetizar. Eu sei disso. Mas sem profecia o povo se corrompe. É necessário que haja um profeta sobre a terra. E é necessário que haja uma igreja madura pra compreender e interpretar a profecia. Onde estavas? Ativa Jesus. Ativa agora. Ativa, 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 ativa. Acende. Acende, acende, acende. Acende os profetas. Acende, acende. Acende sem meninice. Sem espaço pra carne. Mas acende os profetas. Os profetas que oram pelas nações. Os profetas que vão acordar na madrugada. E vão agarrar com a bandeira dessas. Onde estavas? Onde estavas, profetas? Quando eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Onde estavas? Dando voltas, enganado, impedido. Onde estavas? Onde estavas? Amém. Pode voltar pro seu lugar. Você que veio à frente na oração. Já pode voltar pro seu lugar. Volta ativado. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha pra mim.